Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, faz seis dias que foi postado aí um vídeo onde o Alex Poitain se filma caminhando num Walmart, eu acho, enfim, acredito que seja lá nos Estados Unidos. E muita gente disse que ele sofreu racismo, que estavam tirando ele para ladrão e colocaram um funcionário do estabelecimento para acompanhar o cara na cara dura, achando que o cara ia roubar alguma coisa. E aí o pessoal mandou no meu Insta, Caio CFX. Esse vídeo é um pouco diferente do que todo mundo costuma ver aqui no canal, eu estou já sentado na ilha de edição, não é lá atrás na mesa com as luzes e tal, que nem eu apresento normalmente. Mas acho que é legal deixar às vezes um pouco descontraído assim para a gente conversar, que fique um pouco mais íntimo quando a gente fala em assuntos que são realmente íntimos e muito importantes. Então acho que vocês não vão se importar em relação à edição e tudo mais que eu estou fazendo aqui, até porque é sexta-feira agora e eu estou sozinho no estúdio. Bom, eu vou passar aqui o vídeo e aí depois nós vamos discernir um pouquinho sobre o que pode ter acontecido e como que a gente vai interpretar tudo isso. Pô, tô com um Walmart aqui, esses caras me seguindo aqui, velho. Hã? Pô, tô com um Walmart aqui, esse cara me seguindo aqui. Eu vou deixar sem o áudio, né? E aí a gente vai deixar esse vídeo rolando e eu vou conversar um pouquinho com a galera sobre o que eu acho. Primeiramente eu vou ler aqui alguns comentários, né? Gabriel Plago, brasileiro, disse que era racismo. Vou subir aqui, ó. O que acontece aqui normalmente o tempo inteiro. 700 e poucas curtidas. Os próprios americanos falando sobre isso. As respostas. Cara, ele disse que você está chateado porque pessoas roubam e são pegas com... São pessoas que parecem que roubam tipo animais. Aí outros falam que é como você rouba terras dos indígenas. Enfim, cara, uma parada que também não vem muito ao caso, mas já deu o debate. Mas o que eu quis colocar pra vocês aqui que seria esse lance de um comentário americano e muita gente curtindo como se realmente isso fosse o tal do racismo. E não vai lá e compra coisas em lojas que te tratam como se fosse um prisioneiro. E, cara, assim a gente vai lendo diversos comentários e tal que me deixou até chateado, cara. Aí outro falou assim, ó, que é difícil ser preto aí fora, no mundo de hoje. Enfim, diversos comentários. Aí o Rafael disse que isso com preto no Brasil é cotidiano, mas aqueles que não sentem na pele vão dizer que é mimimi. E etc e tal. Aí outros tem brincadeiras, né? Que, ah, que o cara era um fã e tal. Eu não acredito que ele era um fã, tá? Pra ser bem sincero, pelo que eu tô vendo aqui. E me deixou chateado que... Cara, tem milhões de motivos aqui, cara. Eu vou tentar dar uma explicação. Eu já volto aqui com a tela, mas eu vou tentar dar uma explicação rápida. Hoje em dia, velho. Imagina assim, olha pro Alex Pota. Ele é um cara grande, mal encarado e tal. Que tem um biotipo físico, uma fisionomia, que tu pode interpretar o que tu quiser, velho. Teve gente que diz que ele parece um gangster, teve gente que diz que ele parece um chefe de quadrilha, teve gente que diz que isso, que aquilo, outro. E teve gente que diz que ele nada mais parece um lutador, que é o que ele é. Ah, mas o cara lá era fã e não sabia como tirar uma foto. Não concordo. Desculpa, pelo menos na minha visão eu não concordo. A gente vai voltar aqui agora e vai continuar conversando um pouco sobre isso. Pra mim, o que parece é que mandaram ele atrás do Pua Tã, porque talvez no lugar ali, ah, teve incidente de mexicanos, de gangues de mexicanos, de que não sei o que, ou de caras que não são americanos e tal, que talvez pareça, fisionomicamente, o Pua Tã não ser americano, que fizeram alguma zoeira em algum momento nessa loja, nessa rede de lojas. Então, eles colocaram como padrão ficar vigiando caras que não pareçam americanos. É uma probabilidade. Tá certo? Não, não tá certo. Cada ser humano é um ser humano. E não porque caras de camiseta branca fazem X coisa, que todo mundo que tem camiseta branca vai fazer X coisa. Não porque o cara que parece mal encarado, ele vai fazer alguma coisa ilícita, e o cara que é, digamos, bem encarado, né, um bom samaritano aparentemente de terno, um cara caucasiano, etc e tal, de cabelinho lisinho, pequeno, ele vai fazer coisas boas. Pode ser completamente ao contrário. Que é o caso do Alex Pua Tã. O cara é grande, tem cara de mal encarado, blá blá blá, tem. Mas, na minha visão, ele foi vítima, não digo, eu não sei se racismo, mas ele foi vítima de que sim, o cara achou que ele era um possível ladrão, não sabia quem ele era, até porque esse cara tem uma cara de frango, que não sabe o que é artes marciais e tudo o que o esporte traz. Ele não parece nem um espectador das artes marciais, porque se ele fosse um espectador das artes marciais, ele saberia quem é o Alex Pua Tã. Ele tem cara que mais, acho que patina no gelo e, né, se é que você me entende. Também é uma opinião minha, eu posso estar completamente enganado de tudo que eu estou falando, mas, eu acredito que ele foi diagnosticado como um cara passível de fazer algum besterol. Nada mais, nada menos, digo o Pua Tã, né, nada mais, nada menos pela sua imagem agressiva. Posso estar 100% errado? Posso. O meu chute, que a galera pediu no meu Insta, várias vezes até eu achar esse vídeo e realmente reagir a ele e dar a minha opinião? Eu chuto que sim, que foi mais pra isso, cara. Foi mais pra essa parada de, ah, esse maluco aí tá estranho, eu vou seguir ele porque eu não sei qual é que é, não tem uma cara boa. Pensou o atendente da loja em relação ao nosso querido brasileiro Alex Pua Tã. Caio, tu acha que esse cara é fã do Pua Tã e queria ir tirar uma foto com ele? E por isso que ele ficou perseguindo o Pua Tã com essa cara de abobado? Pode ser. Qual é a porcentagem que tu acha que esse cara foi atrás dele achando que o cara ia fazer uma besteira na loja e qual é a porcentagem que tu achou que esse cara ia atrás dele por ser fã? Por ser fã, 25%, 30%. E por fazer uma besteira na loja, talvez o que ele pensou pela atitude dele, 75%, 70%. Então, cara, acontece, cara. O Pua Tã até parece um mexicano chefe de gangue mesmo. E aí é isso, mas eu vou seguir um cara que parece um mexicano chefe de gangue? Eu vou seguir um cara que parece isso, parece aquilo, um droga dealer, qualquer coisa? Por quê? Mas talvez ele tenha sido mandado fazer isso, o cara é um empregado. Mas, chuto eu que se o cara tivesse de terno, 1,75m, com uma cara de bom samaritano, cabelinho lambido, talvez não tivesse acontecendo essa cena que muito já aconteceu. Já aconteceu até comigo, velho. Já aconteceu até comigo por ter tatuagem, por ter outra tatuagem aqui, ter tatuagem no braço, eu tenho aqui o ombro, papapá, também. Às vezes o cara vem meio humano, eu tenho um cabelinho de... Tem gente que diz que é cabelinho de funkeiro, pá. Já aconteceu, cara. Talvez estou meio vestido de academia, daí eu chego num lugar, o cara não está ligado em nada, já olha, esse maluco aí meio pá de regata com as tatuagens, não sei o quê, vou ver qual é que é. Eventualmente já aconteceu. Infelizmente essa é a vida, velho. Gostaria que você falasse aí quantos por cento você acha que era fã e quantos por cento achou que era ladrão. Ou que iria fazer alguma besteira na loja. Escreve nos comentários 70% fã. Aliás, enfim. 40% fã, 60% ladrão. 10% fã, 90% ladrão. Escreve aí nos comentários o que você acha pra gente saber. Complicado, velho. Esse tipo de coisa é foda.